Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Olá você que nos ouve, estamos mais uma vez iniciando o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Eu, Ricardo Honório E aqui comigo mais uma vez o nosso querido amigo Alcir Almeida Grande abraço aos ouvintes Seja bem-vindo Almeida Então vamos dar continuidade ao estudo das semelhanças físicas e morais Que está contida nas questões de número 207 a 217 do Livro dos Espíritos Na semana passada nós comentamos até a questão 210, foi isso? Perfeito E hoje nós vamos dar continuidade a partir da questão 211 Na questão 211 Kardec pergunta De onde provém a semelhança de caráter que existe Muitas vezes entre dois irmãos Sobretudo se forem gêmeos Eu acho que já de certa forma comentamos Semana passada Semana passada com relação a isso As semelhanças, as semilitudes, a atração entre os semelhantes Mas é que o Kardec volta a questionar sobre essa temática O que você tem a nos dizer sobre isso, Almeida? É interessante que essas questões vêm encadeadas E vem um detalhe em um e outro detalhe em outra Mas como você bem lembrou, semana passada a gente discutiu isso Sobre a questão de pais e filhos É verdade E a mesma pergunta agora é apresentada no mesmo nível entre irmãos Eu admiro essa capacidade do Kardec Abrindo um parênteses na tua resposta Sim, sim Ele vai pegando cada detalhe Ele vai fatiando o problema Ele vai fatiando o problema Em camadas finíssimas, microscópicas quase Para o leitor desatento, ele pode dizer assim Mas o Kardec Que coisa repetida Já perguntou isso antes Pela resposta anterior, dá para subentender Mas não tem nada subentendido para o Kardec Para o Kardec não há subentendido Não há subentendido Ele quer a clareza definitiva Ele quer a certeza Ele quer a certeza Então ele busca essa certeza E a certeza cartesiana Não é aquela nossa certeza de conversa de corredor É verdade Mas você estava comentando Não, e aí ele fez Semana passada a gente conversou Sobre essa semelhança entre pais e filhos E tenho certeza que o Espírito da Verdade Até por uma questão de lógica Ele vai explicar na questão das semelhanças Da simpatia Da atração entre os semelhantes Não dá para sair muito disso Quando nós temos gêmeos simpáticos É, é a questão que eu ia abordar Porque nesta questão 211 O Espírito da Verdade Ele se atém aos espíritos simpáticos Mas eu já adianto aos ouvintes Que mais na frente Nós vamos tratar das Dessemelhanças Dessemelhanças Eu não queria usar essa palavra Mas das dessemelhanças De espíritos antipáticos E que muitas vezes Vêm gêmeos também Vêm gêmeos também E às vezes até chipófagos Pois é, essa questão de vir colado mesmo De vir colado Exato Mas vamos à resposta Aliás, agora que você fez a colocação Eu tenho que lembrar Tem um livro sensacional Psicografado por Divaldo Franco Ardo Ascensão Que é justamente um processo mutuamente obsessivo De dois espíritos Que por séculos e séculos Se perseguem um ao outro Alternadamente entre a carne e a erraticidade Que acabam Começa lá atrás Eu me lembro bem No século XIV Na Itália E vem terminar o processo Dois irmãos Chipófagos Colados Grudados Que nasceram no Brasil Aí na metade do século XX Um livro sensacional Já deu o título mesmo? Árdua Ascensão Árdua Ascensão Ok, não li esse ainda não É interessantíssimo Então vamos à resposta da questão 211 Vou repetir a pergunta De onde provém a semelhança de caráter Que existe muitas vezes Entre dois irmãos Sobretudo Cigêmeos Resposta São espíritos simpáticos Que se aproximam Pela semelhança de seus sentimentos E que são felizes Por estarem juntos Veja que não é só gêmeos Mas com certeza nos gêmeos Isso vem É muito comum Os gêmeos serem extremamente simpáticos De forma mais realçada Sim E nunca nos esqueçamos A energia espiritual Ela liga Ela estabelece links E Tão forte quanto o amor profundo É o ódio profundo É o ódio profundo Porque eles não podem se desgrudar Eles criaram uma situação Então vamos à questão 212 Vamos lá na 212 Questão 212 Nas crianças em que os corpos estão ligados E que tem certos órgãos em comum Existem dois espíritos Melhor dizendo Duas almas Chegamos No caso Dos chipófagos Dos chipófagos Duas crianças que estão os corpos ligados Mas veja que a pergunta aqui é só Se são dois espíritos Se são dois espíritos Exatamente E aí Almeida Será que são dois espíritos Olha Aí vale aquele comentário Metade para um Metade para o outro Aí vale aquele comentário Que você fez ainda há pouco Kardec com certeza faz perguntas Não porque ele não soubesse a resposta Mas para que ele tivesse uma certeza E pudesse argumentar Não, olha O espírito da verdade já nos informou Está aqui a verdade Porque Acreditar que existe Um único espírito Um único espírito Animar dois corpos Que dividem órgãos E a medicina moderna Nos mostra casos sensacionais Em que eles são separados E os dois Continuam a viver É verdade Nós teríamos um espírito A animar dois corpos Às vezes com ideias diferentes Às vezes com personalidades diferentes O que é ainda mais incrível Que alguém possa imaginar isso Mas Pois é Mas Há quem acredite nisso Ah, sem dúvida E o Kardec Ele foi muito sábio Muito perspicaz Na forma como ele Elaborou as questões Como ele tratou cada tema Que traz no livro dos espíritos Porque como você já falou Não necessariamente eram dúvidas dele Mas eram dúvidas da humanidade Ou pelo menos Respostas que a humanidade Precisaria conhecer Para aniquilar qualquer possibilidade De dúvida Ou de mal entendimento Naquela questão Na questão específica Dos xipófagos Quando nós temos lá Mesmo que junto Em determinados órgãos Mais que dois cérebros Duas cabeças Cada cérebro Respondendo Pelo seu pinhão De responsabilidade Pelo Pelaquele conjunto De órgãos Que lhes estão subordinados E hoje nós já sabemos O elo Entre o espírito E o corpo É o cérebro É o ponto Onde o espírito age Para a tomada De decisão Para a execução Das ordens Que vem do Mais profundo Do espírito Não é isso? É o link O link Entre o espiritual E o físico Reside no cérebro Reside no cérebro Exatamente Então Nós já lemos a resposta Da 212 não? Não, não lemos não Não lemos Mas vamos repetir a pergunta Então Vamos repetir a pergunta Nas crianças Em que os corpos Estão ligados E que tem certos Órgãos em comum Existem dois espíritos Melhor dizendo Duas almas E a nossa discussão Aqui conduz Que não Não é um único espírito Digamos Vejamos aqui Que o espírito da verdade Diz É Ele pergunta Se existem Dois espíritos Dois espíritos E ele diz Sim Desculpa Eu que me enganei Aqui agora É Sim Mas Sua semelhança Frequentemente Faz com que pareçam Apenas um Aos vossos olhos Pois é Mais uma vez Ele está tratando Aqui a questão Do caso dos tipófagos Por espíritos simpáticos Simpatia Né No caso dos gêmeos Ou mesmo dos irmãos Comuns A semelhança Faz com que os dois Pareçam apenas um Pelos procedimentos Pelas atitudes E é incrível Como os próprios pais Conduzem a isso Né Eu tenho certeza Que os nossos ouvintes Hão de concordar Que pessoas Que tem gêmeos Mais ainda Quando são Univitelinos Que eles são Idênticos Né É Tem aquele costume De botar roupa semelhante Né Nos dois Né Vai começar A dar Ou seja Amplia Reforça Um comportamento De semelhança Você começa Quase Que adestrar Aqueles Aquelas Aquelas almas A reagirem De forma semelhante A situações semelhantes É E as diferenças Entre si Só vão aparecer Depois da adolescência Depois da adolescência É quando cada um Começa a seguir Verdadeiramente O próprio eu O próprio eu E começa a despertar Para a individualidade De forma mais plena De forma mais plena Então a questão 213 Visto que os espíritos Encarnam como gêmeos Por simpatia De onde vem a aversão Que se vê Algumas vezes Entre estes últimos Olha Olha só Olha É interessante Porque As perguntas Foram sendo colocadas E o espírito da verdade Responde ao que é perguntado E alguém Tira uma conclusão Ah então Gêmeos são sempre simpáticos É É verdade E vejamos que o espírito da verdade De momento nenhum Disse isso Não Mas eu acho belo A didática do Kardec E o respeito Que o espírito da verdade Tem Para com a pergunta E para com o perguntador Você percebe E os ouvintes Podem perceber isso Estudando o livro dos espíritos Que em nenhum momento O espírito da verdade Ele extrapola da pergunta Não Se você pergunta O que é uma caneta Ele diz O que é uma caneta Ele não vai citar um lápis É aquela velha Exatamente Esse exemplo que eu ia dar O que é uma caneta Algo que serve para escrever Né Ah não Mas vem cá Lápis serve para escrever E você não falou de lápis Ué Você não perguntou de lápis Você perguntou de caneta Você perguntou de caneta Então Essa sequência De questões Envolvendo essa temática Das semelhanças É brilhante E nos traz Essa nuance Tanto da didática Como da inteligência E do respeito Dos espíritos Da codificação Para com Kardec Então vamos lá Repetindo a pergunta Visto que os espíritos Encarnam como gêmeos Por simpatia De onde vem a aversão Que se vê algumas vezes Entre estes últimos Agora Permita responder Permita eu ler a resposta Não é uma regra Que os gêmeos Sejam espíritos simpáticos Maus espíritos Podem querer lutar juntos No teatro da vida E eu acrescento Aqui é o Alcir Que está acrescentando Muitas vezes Maus espíritos Recebem Como prova Como missão Né? E oportunidade E oportunidade Lutar juntos Na vida Com um grande inimigo Com uma grande inimiga Como gêmeo Como gêmea E lembrando Do que Jesus falou Que não sairemos daqui Enquanto não resgatarmos O último seitio O último seitio E quanto houver Uma rusga De diferença Com alguém É lá que a gente vai É lá que a gente vai ser colocado Exatamente E essa nossa conversa Ela serve também Para trazer A tônica Aquelas questões Aquele entendimento Que às vezes As pessoas têm Quando veem Por exemplo O chipófago Que é a situação Mais chocante Aos olhos Digamos assim É com certeza É É uma imagem Não muito agradável Pois é E a gente pode pensar Assim Caramba O que é que eles fizeram Isso é um castigo Deus está castigando Essas pessoas Não É uma oportunidade É uma oportunidade É uma bênção A vida é sempre uma bênção É uma bênção Por qualquer que seja a forma É por meio da qual vivamos A vida é sempre uma bênção Uma oportunidade de crescimento De aprendizado De educação para o espírito Mesmo que seja dessa forma E é uma forma É uma última instância Digamos assim Muito certamente Dois espíritos avessos Que vêm numa situação dessa Com certeza Já tiveram inúmeras oportunidades Para reagirem Ao ódio Que lhes alimenta Até que chegasse A necessidade De vir numa situação dessa Então é uma oportunidade Em última instância Digamos assim Para que resolvam As pendências Enquanto aqui Ainda estão Mas você queria Comentar alguma coisa Não, não Eu acho que É exatamente O que você falou A vida é sempre bênção A vida é sempre A oportunidade É uma das maiores Se não a maior manifestação Da infinita misericórdia divina É a possibilidade De devedores Diante da justiça divina Recalcitrantemente Devedores Reincidentemente Devedores A gente poder voltar A gente poder voltar A vida Poder recomeçar Sem A memória Dos erros Sem Arrastar Aquele conjunto De mágoas Aquele conjunto De sentimentos Menos nobres Que acumulamos Em nossas existências Começar Que aquilo Que é o sonho De cada um de nós Começar do zero Quantas vezes A gente Não gostaria De começar Do zero Né? Seja na vida profissional Seja dentro De um casamento Seja dentro De uma relação Com o filho Né? Começar uma nova vida É isso É começar do zero É E o esquecimento Do passado É outra bênção Também Que se derrama Sobre nós Porque como você Está trazendo a ideia Do começar do zero As lembranças Dos equívocos Pretéritos Certamente Seria um peso a mais Não, imagina Para a gente carregar Não é? Imagina Nós que estamos aqui Como amigos Se a gente soubesse Que em algum momento Da existência Um passado Não muito recente A gente estava Se engalfinhando Se engalfinhando Por alguma coisa Por uma coisa besta qualquer Por uma fazenda Por qualquer coisa É, pois é E como diz outros Normalmente A gente não se engalfinha Por coisa boa, né? Normalmente É por matéria É, é verdade Então vamos em frente Na questão 214 Kardec pergunta Que pensar Das histórias De crianças Que se agridem No ventre materno É interessante Isso que isso aí Vem direto da mitologia Que existem algumas figuras De alguns gêmeos Que estariam em conflito Já no ventre da mãe É sério Isso aí Vem da mitologia O único caso Que eu conheço Realmente É o Se eu não estou enganado É o tubarão tigre Que eles realmente Disputam São vários Que são Vários embriões Que surgem No ventre da mãe Mas só vem A luz Um ou dois Eles se entredevoram Dentro do ventre da mãe Caramba Eu não sabia disso Existe Existe isso É um processo Biológico Que em algum momento A evolução Exigiu isso E isso é um fato E certamente Já passamos Dessa fase Graças ao pai Pelo amor de Deus E como bem prova Que o espírito Na verdade Essa história Que crianças Ficam brigando Que se agridem Que fica É interessante Como a ignorância Leva a conclusões Erradas À medida Que o embrião Vai se transformando Em feto E que vai Que vai crescendo Ganhando volume Ganhando massa Ganhando em tamanho O útero Vai se esticando Naturalmente Vai se ampliando Mas o espaço Disponível Não é tanto Então você imagina Se para um Já não é Muito confortável Para dois Fica apertado E possivelmente Dois fetos Dentro do útero Eles podem Em algum momento Tentar se ajeitar Melhor Isso é uma coisa Perfeitamente natural Quem já conviveu Com uma mulher Ou as próprias mulheres Com certeza Sabe Mas mesmo nós Homens Que já convivemos Com uma gestante A gente já percebeu O embrião Às vezes está De um lado Às vezes está Do outro Né Aí fica uma ponta Da barriga Para a direita Às vezes fica uma ponta Da barriga Para a esquerda Isso é perfeitamente Natural O feto O feto está ali Se movimentando Né Se fossem dois Eles poderiam estar Se ajeitando Dentro do mesmo espaço E ao se ajeitar Pode Pode Ter a ver Um espaçozinho a mais Mas não é nada Além disso Gente Né Essas conversas De criança brigando Dentro do ventre É Como diz o outro Imaginação fértil demais Vamos ver o que O Espírito Verdade nos diz Eles dizem assim Ele começa assim A resposta Lendas Lenda Para exemplificar Que seu ódio Era inveterado Fizeram no presente Antes do nascimento Geralmente Não levais em conta As figuras poéticas Pois é Né O Romero Vai lá escrever Uma ode Ele tem que inventar Até para ser mais atraente A leitura Mas é invenção É liberdade poética E vale a pena Aproveitar a oportunidade De dizer Que o Espírito A reencarnação O Espírito Errante Que está na erraticidade Na espiritualidade Ele se liga Ao embrião No momento da concepção Se liga Mas ali não é A reencarnação ainda Não, ainda não A reencarnação Se dá efetivamente Ou seja O Espírito Ele toma Posse Do seu novo Habitat Habitat Digamos assim No momento do nascimento Embora Permaneça Ligado a ele Desde a concepção Desde a concepção Ou seja Um processo Progressivo De integração De integração Essa era a palavra Que estava me faltando De integração do Espírito Com o instrumento Que ele vai dominá-lo Até que ele Assuma Em definitivo É aquela história A gente estuda Que as características Da personalidade Só depois dos sete anos Começa lá na concepção A gente tem que ter Essa compreensão De um processo Longo A gente lê muito Na literatura espírita Que existe Uma adaptação A erraticidade Quando desencarnamos De forma semelhante E como não dizer Muito mais profunda E mais demorada E mais demorada É o processo De encarnação Exatamente Como você bem colocou Começa na concepção Torna-se plena A ligação Entre o Espírito E o corpo Ao ver a luz No nascimento No parto Mas A completa ligação Como é que eu vou dizer O domínio do Espírito Sobre o seu instrumento Que é o corpo Só a partir dos sete anos Ou seja É isso que a gente tem que entender Com profundidade Começa na concepção A ligação Digamos assim Todos os fios Estão ligados No nascimento Agora Todo o funcionamento Do hardware E do software Só lá nos sete anos O hardware Já está ligado No parto Exatamente Os fios vão sendo ligados Aos poucos E esses comentários Que nós estamos fazendo É interessante Para relembrar Aos ouvintes De que a doutrina espírita Ela é Terminantemente Contra ao aborto Por conta disso Porque no momento Da concepção O espírito Já está ligado A aquela vida Que surge Então Quando alguém Comete um aborto Ele não está Atingindo apenas O campo Material Daquele serzinho Não é apenas Um Feijãozinho Como alguém diz Já tem Um ser Pensante Um espírito Uma vida Ligada Conectada Com aquela Com aquele ser Que está nascendo Eu gostaria Só de completar Essa sua observação Muito apropriada Eu tive oportunidade É por isso Que eu estou Com o texto Na cabeça Duas semanas atrás Eu estava lendo No Mundo Maior No Mundo Maior No Mundo Maior Tem um capítulo Lá que descreve Um processo abortivo No livro No Mundo Maior É tenebroso Quando você vê O comprometimento Magnético Né Que num momento É de harmonia Num momento É de amor Em que o espírito Encarnante Está lá Por favor Eu estou pedindo O dom da vida Me perdoe Porque errei Mas eu estou pedindo A bênção Dessa vida Me dê a oportunidade Me dê essa oportunidade Para começar de novo E eram dois A mãe e o filho Eram dois espíritos Comprometidos Secularmente Que estava sendo Voltemos ao tema A vida é sempre Uma bênção Ela teria Sim uma vida Dificultada Pela situação De mãe solteira Uma mulher De sociedade Mas no momento Em que Se estabelece O aborto O aborto O corpo A matéria Sai sem vida Do corpo Mas o espírito Permanece dentro Do útero Encravado energeticamente Nas entranhas Da mãe Causando uma Hemorragia Terrível Levando Ao óbito A própria Mãe Leiam No livro No mundo maior Né E eu gostaria De acrescentar Por acréscimo De misericórdia Oremos Por todas As nossas Irmãs Porque eu tenho Certeza Que nenhuma Mãe Faz um aborto De caso Pensado Sinceramente Eu não acredito Nisso Ah não Eu Estou aqui Com Alguma coisa Aqui dentro Vou mandar tirar Não Eu acredito Realmente Na nossa fase De desenvolvimento Que toda mãe Quando chega Nesse ato É fruto De desespero É fruto De uma Profunda dor Oremos Por essas mães Que realizaram Esses atos Que elas Possam encontrar A paz Junto com Esses filhos Também Que a paz Seja com eles De alguma forma Oremos Por eles Também É Eu Estenderia Almeida Muito bem Colocada A tua A tua Fala Eu estenderia Também Esse pensamento Essas preces Essas orações Por aqueles homens Que estimulam Ou até Que exigem De algumas mães Não Só falando Daqueles Que deveriam Ser pais E foram Apenas Doadores De material Genético Isso E que exigem Ou seja Acaba colocando Sobre a mãe Uma responsabilidade Um peso maior Para decidir Sobre a vida Do filho Somos todos Que agimos Dessa natureza Responsáveis E comprometidos Com a vida Nossa E desses irmãos Que Lembramos que a doutrina espírita Ensina muito Sobre a palavra Responsabilidade Todos os nossos atos Têm consequências E todas essas consequências São nossas São responsabilidades Nossas E que recairão Sobre nós Em algum momento Da nossa existência Se não nessa encarnação Mas na próxima Ou na próxima É como eu digo Um dia A conta chega A conta chega Um dia A fatura um dia Será processada É isso Almeida Mais uma vez O tempo está Se esgotando Os nossos ouvintes Nós Paramos aqui Na questão 214 Então na semana Que vem Nós continuaremos A estudar As semelhanças físicas E morais E na semana Que vem Nós falaremos Sobre as questões 215 Até a 217 Quando Encerraremos Esse tema Na semana Seguinte Bom O tempo Se esgotou Quero agradecer A todos Que nos ouvem Pela Rádio Comunhão Dizer Que as dúvidas Poderão Ser encaminhadas Para o e-mail Radio Arroba Comunhão Espírita Ponto Com E que na medida Do possível Nós as Responderemos Almeida Mais uma vez Obrigado Pela sua presença Pela sua colaboração Aqui com o nosso programa O Livro dos Espíritos Em Nossa Vida Eu que agradeço Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Você acabou de ouvir O programa O Livro dos Espíritos Em Nossa Vida E que agradeço a todos O Livro dos Espíritos Em Nossa Vida O Livro dos Espíritos Em Nossa Vida